Vocês não vão acreditar nessa. Sabe o Daniel Silveira, o bombadão que agora tá com uma coleira eletrônica no tornozelo? Ele quer arrumar agora confusão com o Romário. Com o Romário. Ah, meu pai, essa gentalha política, ela chegou aí, sabe-se lá como, sendo eleito em 2018, e agora eles são petulantes, né? Ele quer arrumar confusão com o Romário. Uma das pessoas com a língua mais afiada de todos. E claro que eu vou explicar tudo pra você, mas eu quero o seu comentário. Eu quero que você deixe aí o seu deboche ao Daniel Silveira. Porque ele acha que ele vai conseguir se promover em cima do Romário? Ele vai levar uma invertida? Primeiro que nem candidato ele vai conseguir ser. Porque se ele for preso, condenado pelo STF, acabou. Acabou a trajetória do Daniel Silveira. Ainda bem, né? Mas eu quero que você deixe o seu comentário, o seu like. Isso ajuda muito o canal nesse momento. Nós mudamos a capa dos vídeos. E é claro que algumas pessoas podem não identificar a capa com o conteúdo maravilhoso que nós fazemos aqui todos os dias. graças à sua participação e muito graças a você. Muito mais eu dependo de você do que do meu talento. Porque vocês são muito mais talentosos do que eu. Mas eu achei muito engraçado. Porque o Daniel Silveira, ele quer ser senador. Ele quer ser candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro como sendo candidato do Bolsonaro. É claro, né? Ele já foi preso uma vez. Está com uma coleira eletrônica no tornozelo. Deveria estar com ela no pescoço. E ele tem medo, obviamente, de ser preso. Ele não quer voltar lá pra cadeia. Ou talvez queira, né? Eu não sei quais foram os amigos que ele fez lá no banheiro, né? Enquanto ele tomava banho e praticava jiu-jitsu com o pessoal lá. Porque ele tem cara de jiu-jiteiro, né? Ele é todo fortão, careca. Careca, né? Estou até falando igual carioca. Mas, enfim. Ele quer sair como candidato ao Senado. Porque o Senado, ele vai ter oito anos, né? Não vai precisar a cada quatro anos disputar ele. Só porque ele não tem... Ele não é alguém que faz absolutamente nada pelo país. Qual é o projeto do Daniel Silveira? Nenhum. Nem para nos entreter. Ele funciona porque já perdeu a graça. Já perdeu a graça. Ele vai ficar rindo. Nossa, mas a gente fica até com pena de rir de um boboloide como é ele. Então ele quer sair pelo Senado. Só que no Rio de Janeiro, o candidato Bolsonaro é o Romário. Porque o Romário é do PL. O partido do Valdemar Costa Neto. O partido do BOE. E o Romário está liderando a corrida para o Senado. E é claro que o Bolsonaro não vai apostar em um perdedor. Um fracassado como é o Daniel Silveira. Vai apostar no Romário porque precisa ter palanque. Toda aquela história. Precisa recuperar espaço. Está em segundo das pesquisas. Então ele não pode se dar ao luxo de apoiar uma gentalha como é o Daniel Silveira. Então vai apoiar o Romário. Só que o Daniel Silveira falou que vai sair como candidato ao Senado. E ele disse que o Bolsonaro vai trair o Romário. Vai trair o Romário. É claro que essa história do Daniel Silveira é manjada. É muito manjada. O que ele mais quer é que o Romário responda a ele. Por quê? O Daniel Silveira, como eu falei, ele não tem projeto. Ele não tem absolutamente nada. A não ser a fanfarronice e a gentalhaada dele. Então o que ele está fazendo? Ele está atacando o Alexandre de Moraes. Ele está se refugiando na Câmara dos Deputados. Está fazendo todo esse espetáculo circense como o bom macaco de circo, de fato, que ele realmente é, para conseguir se projetar. E agora ele está falando que vai ser candidato ao Senado. Por que ele quer fazer isso? Porque ele quer ter voto para ser deputado federal mais uma vez. Só que o que acontece? Se ele for condenado pelo Resteve, pelo Xandão Cabeça de Melão, acabou o sonho do Daniel Silveira. E ele pode, talvez, até voltar para a cadeia. Eu acho que não, né? Mas, assim, eu acho que ele não deveria ir para uma cadeia. Ele deveria só ficar numa jaula. Só ficar numa jaula. Porque ele, de fato, representa um perigo para a sociedade com a imensa burrice de Daniel Silveira.